Alô galera, voltei para comentar um vídeo que eu fiz, que o título é Ter Sucesso é Ser Feliz. Vamos lá. E tem pessoas aí falando, olha o vídeo que o Ciro Lacorte fez para você. Beleza, eu já vi, já tinha visto, mas vamos lá. Depois eu comento um pouco sobre isso. Aí eu fiz o vídeo, aí teve alguns comentários. Por isso que brasileiro é chacota no mundo todo. Depois que passa o efeito do álcool, que se vê a superexposição. Primeiro que eu não acho uma superexposição até porque eu não estou fazendo nada de errado. E porque eu estou com a minha mulher. E não sei se tem alguma coisa a ver, mas depois que comecei a fazer vídeo com a minha mulher, a minha porcentagem de mulher no meu canal diminuiu. Não sei, talvez elas ficaram decepcionadas de eu ter mulher e ser um cara bonito do jeito que eu sou, lindo, maravilhoso, sarado. E elas saberem que eu tenho mulher e ver que não tem chance. Estou zoando, brincadeira. E outra, mas muitos pensavam que por eu ser coroa minha mulher era velha, também se decepcionaram e viram que não é. Eu estou há 10 anos com a minha mulher e ela está comigo desde o tempo que eu morava no barraco. Podem falarem que ela está comigo, por isso ou por aquilo. Tem 10 anos que está comigo e quando ela veio morar comigo, eu morava no barraco e não tinha nada. Então, só para resumir. Então, o primeiro comentário foi do Almir. Beleza, mas o Almir é parceiro. Eu estou até entendendo. Quando eu faço vídeo bom, ele vai lá. E Almir, chardosinho. Acho que é chardosinho. Vai lá, também bota comentários legais. Então, eu acho que ele não é um rei. Ele expõe a opinião dele. Aí vem o Neutrox. Depois que o efeito do álcool passa, a pessoa volta a sentir a infelicidade de uma vida merda. Então, eu estou sempre com álcool, porque eu nunca sinto infelicidade de uma vida merda, até porque eu não tenho uma vida merda. Eu tenho uma vida maravilhosa. Não querendo ser prepotente. Melhor do que os outros. Mas, então, é isso aí para você, Neutrox. Não tem. Então, eu não tenho um efeito do álcool, até porque eu não bebo tanto assim para ter esse efeito que você está dizendo. Posso ter bebido no passado muito e me acordava muito infeliz por ter bebido muito. Então, hoje eu bebo dentro do meu limite e sempre estou acordando feliz. Posso acordar cansado, mas infeliz não. Faz vídeo para passar ver agora. Eu não passei. E Ciro Lacorte também comentando esse vídeo. Fala, Alex. Ciro Lacorte acabou de fazer um vídeo para mim aí, imitando um gay. Não sei qual é, mas está tranquilo. Ali botou. Fala, Alex. Fala comigo no WhatsApp. Número 21981725902. Então, quem quiser falar com Ciro Lacorte no WhatsApp é 981725902. Rio de Janeiro, no WhatsApp. E esse telefone dele está aqui no meu vídeo. Ter sucesso é ser feliz. Quem quiser falar com Ciro, o número está aí. Eu acho que ele fez esse vídeo depois que ele postou ali o telefone e eu não liguei para ele. Ele é devicado com raio. Então, vamos lá. E esse negão que dança ali é um dos meus filhos mais velhos. É o que vocês queriam saber. Que me acompanha desde os oito anos de idade. Já deve estar com quase 30. Então, é um dos meus filhos mais velhos. Então, vamos lá. Esse aí está sendo eu perico tico, amigo de Paulinho e Gogó. Isso aí eu gostei. Gostei desse comentário porque ele é meio Gogó também, igual o Paulinho. Então, achei legal. Aqui o Tem Religião. Queremos vídeos novos. Tiozinho, cadê? Acho que eu vou até botar um link aí do Tem Religião. Quem quiser assistir ele lá, assiste. É um canal maneiro também que eu já até assisti. Tem Religião quer dizer a religião. Então, vou botar lá. E é isso. Os comentários são isso aí. Então, tá. Vamos lá falar sobre o... O Ciro Lacorte que fez um vídeo. Ele fez um vídeo. O outro que botou esse vídeo é um tapa na cara de quem disse que o cara é viado. Ele não é guerreiro, ele é bi. Achei interessante a sátira dele. Vamos lá. Isso aí, brother. Bambambam. É só isso mesmo. E o vídeo do Ciro Lacorte. O Ciro Lacorte é um cara que foi stalker do... Foi stalker do Blusão, todo mundo sabe. Como hoje o Mário tá sendo stalker do Nando Moura e o Blusão tá indo junto. O Blusão que tanto reclamou do Ciro Lacorte. Hoje está fazendo a mesma coisa que o Ciro Lacorte. Mas beleza, o papo não é sobre eles. Então ele fez um vídeo aí, né? Que só tá eu imitando ele. Falando que eu falo daquele jeito, que eu sou gay e tal. Tá tranquilo. Aí o cara, o camarada postou até um comentário aqui que eu tinha nem visto. Olha lá. Vamos lá. Olha o vídeo que o Ciro Lacorte fez sobre você. Falei, não, já vi. Aí o Marcelo, isso ali quem falou foi o temido. Aí eu vi ali. O Ciro, boca de chupar rola, cabeça de repente. Calvo fez um vídeo sobre você. Isso aqui é os comentários do pessoal que me viu aí. Outro pediu pra mim fazer mais vídeos e tal. Então, o que acontece? Eu vou depois... Calma aí rapidinho, que eu quero ver aqui. Eu vou deixar o link do Terreligião. Canal bom, canal maneiro. Se quiser, vão lá, se inscrevam no canal. Que eu gostei, eu gosto desse canal. E é um canal maneiro. Eu acho também que... É um canal bom. Pronto. Então, vamos lá. O Ciro Lacorte fez o vídeo, né? Com o álcool de vermelho. Então, vamos lá. Depois eu vou comentar sobre esse vídeo. Porque se não, esse vídeo vai ficar muito grande. No próximo vídeo agora, eu comento sobre esse vídeo. Que o Ciro Lacorte fez pra mim. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fim de papo. E fim de papo.